O que eu fiz foi simplesmente continuar trazendo o vocabulário matérico que eu já trabalhava, que são materiais da indústria, provenientes da indústria, aço, concreto, mármore, aproximando e gerando esses encontros com o vidro soprado. Meu nome é Túlio Pinto, sou a Cita Plástica. Estou aqui para trazer a notícia do lançamento do Cumplicidade 8.1, múltiplo exclusivo da Carbono. Depois de conversas com a Renata e com a Ana, a partir dos projetos de possibilidade que eu trouxe para elas, para esse novo múltiplo, a gente decidiu pelo Cumplicidade 8.1, justamente porque advém de um trabalho que eu já realizei em uma escala maior e que é bem emblemático dentro da pesquisa que eu faço na minha poética visual, onde eu trago esses materiais industriais, promovo esses encontros improváveis, apresento uma potência em um material que a gente entende como frágil, coloco o material mais brutalista numa posição desconfortável, digamos assim, e isso já era uma terceira coisa. Cumplicidade 8.1, ele traz essa obsessão, uma das minhas obsessões, que é botar o cubo nessa posição de vértice, sempre articulando ele com o segundo elemento, para que isso se conforme no espaço. Então, no caso, o cubo está colocado na posição, mas, de certa forma, ele está gravitando, ele não encosta no chão. Esse foi um motivo que, principalmente, que me trouxe para sugerir essa peça, porque quando ela foi executada numa escala maior, ela me trouxe algumas janelas de outras possibilidades que foram importantes no processo criativo e no desenvolvimento de outros trabalhos. que foram utilizadas no processo criativo e no desenvolvimento de outros trabalhos.